Música Pra você ligado na Globo, muito boa tarde E a tarde promete ser mesmo muito boa Até o começo da noite, um jogão de bola Prometem um dos grandes espetáculos Esse pra assistir com a eletricidade a mil Tô aqui com o Junior, com o Roger Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa A gente pode qualificar os jogadores Que a gente vai ter um grande clássico Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa movimentando pela primeira vez Tentando a primeira jogada Caio Vitor Luiz Viu e abre pra ele Valter Vai levando o time pro campo de ataque Tenta mais uma vez uma bola esticada Gingô Olhou pra área Ela foi desviada É escanteio Kelvin Bola no chão Cruzamento feito Aí dominando a bola O Wellington Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Tenta puxar contra-ataque Perdeu a bola Juan Fica com espaço Usou habilidade Tocou Boa bola E agora o juiz está marcando e parando o jogo E falta Esse tipo de lance que parece que não aconteceu nada E o árbitro põe a mão no ouvido É que dá aquela impressão de insegurança do árbitro A não ser que a gente esteja Todo mundo sem prestar atenção na conversa aqui E não viu o que aconteceu Perigosa falta Roda Foi lindo o chute Futebol na Globo Aqui a emoção Ninguém conecta mais pessoas que a Vivo Eric Canu Canu Chegou perigosamente Chuta pra fora E ele bateu bem Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar Eric Lucas Alter A virada dessa vez foi boa Márcio Azevedo Caiu Vitor Luiz Abri Bem na esquerda Valter E foi derrubado Fez o cruzamento Desviada Desviada Vai pra linha de fundo Esse campeio Toque de cabeça Pra fora Perde a chance do jogo Vitor Luiz Vitor Luiz Não dá pro gol Gol Do Botafogo Um claro ataque de time com o pé embaixo Com o pé no acelerador Baixando a bota e indo rápido Agora o fato é que o jogo de decidido não tem nada né porque o jogo ficou aberto o jogo um pouquinho mais quente Mas o jogo ficou legal Pra assistir Pela É Pela O árbitro Capita o final do primeiro tempo 1 a 0 no placar E agora tá em jogo neste segundo tempo E aí na base do lançamento Ronda Ronda Walter Ronda Juan Bola foi boa Tentou e não conseguiu fazer o passe Pedrinho Outra bola lançada Ronda Vitor Luiz Eric O goleiro tem pressa Sai na velocidade Caiu Se mandam agora pelo lado esquerdo Recuperou a bola